Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar pra vocês aí como que você vai plantar um pezinho de jabuticaba em vaso e ele vai produzir em apenas 3 meses, é isso mesmo eu vou passar esse passo a passo matador que você não encontra no Facebook, no Instagram, no Youtube, em lugar nenhum pra você ter um pezinho de jabuticaba super simples em vaso aí, mesmo que você more em apartamento, more em casa e não tem espaço então chega de enrolação e vamos pro conteúdo e como vocês podem ver eu estou usando aqui um vasinho de 40 litros, você pode usar vaso de 20 litros também ou outro recipiente que tenha no mínimo 20 litros aí eu não recomendo você utilizar lata nem nenhum outro tipo de recipiente metálico pois isso pode atrapalhar o processo e eu vou explicar pra vocês depois porquê aqui como vocês podem ver eu fiz 6 furos no fundo, esse aqui é um vaso reciclado e agora eu vou mostrar pra vocês o princípio de drenagem como eu tenho certeza aí que vocês não vão querer sujar onde vocês vão deixar o vaso eu estou aqui com esse material aqui pessoal, esse aqui é papel toalha mesmo de cozinha que você pode estar utilizando aí pra tampar os furos e você não conseguir sujar o local onde você vai deixar a sua muda quando você for regar então eu vou tampar aí os furos com esse material sendo que você pode também usar pano velho, pode usar filtro de café fica a sua preferência aí pra fazer drenagem, que esse processo é muito importante pra que você não apodreça as raízes do seu vaso você tem que colocar um material granulado no fundo do vaso como vocês podem ver aqui eu tampei 100% aí o fundo do vaso com esse material granulado aqui eu estou usando esse material aqui que chama argila expandida mas você pode usar cascalho, pode usar pedras, não tem nenhum problema não é só pra você conseguir fazer a drenagem aqui eu coloquei em torno de dois dedos aí de material pra drenagem e agora você pode colocar o filtro por cima desse material esse filtro ele vai ajudar aí pra que você não perca os nutrientes da terra através do processo de lixiviação aí quando você for regar então ele vai ajudar pra você não perder os nutrientes vou começar a colocar a terra aqui no vaso aqui já chegou a altura já de quatro dedos de terra agora eu já posso retirar a muda aí pra eu conseguir plantar aqui é muito importante que você tome muito cuidado quando você for tirar a mudinha do seu saco aí pra você não abalar as raízes da sua muda pois isso pode atrapalhar o desenvolvimento da sua plantinha também então você vai tombar a sua muda tomando muito cuidado pra não danificar o torrão então você vai tombar a sua muda tomando muito cuidado pra não danificar o torrão agora eu vou preencher as laterais com terra agora que o torrão da muda está coberto aí até a altura de 50% da terra lateral do vaso eu vou utilizar esse adubo aqui que eu vou deixar na descrição que é um super adubo aí que vai fazer sua planta bombar de crescimento como eu já ensinei pra vocês esse é o primeiro ciclo de adubação que é o ciclo no plantio é muito importante você respeitar os ciclos de adubação que eles vão fazer toda a diferença aí pro desenvolvimento da sua muda agora como eu cheguei aqui a 70% da altura do torrão com terra eu vou desbastar de forma bem leve a terra do torrão aqui isso vai facilitar a absorção dos nutrientes do adubo que eu estou fornecendo aqui pra planta então eu vou desbastar um pouco aí tomando bastante cuidado pra você não cortar as raízes de forma bem leve você vai tirar só a camada superficial mesmo do torrão feito isso como eu falei pra vocês que aqui agora está com 70% de terra em relação a altura eu vou fazer a adubação novamente lembrando que eu vou deixar esse adubo aqui na descrição do vídeo pra quem quiser aprender aí também agora eu já posso completar com a terra também até o final agora o que eu tenho que fazer eu tenho que unir a terra do torrão à terra do vaso pra isso eu vou usar o próprio peso do meu corpo pra comprimir a terra do torrão com a terra do vaso aí você pode usar o peso do seu corpo mesmo agora pra completar eu vou deixar essa altura aqui mesmo de terra porque quando eu for irrigar o meu vaso aí ele não vai transbordar essa água pra fora aqui em cima eu vou colocar a argila expandida colocar a argila expandida pra decorar o vaso e o bom cardíaco desse material que a gente coloca em cima do vaso tem que ser um material leve, pode ser casco de árvore pode ser caco de telha ele vai ajudar a preservar a água no solo aí da sua planta após você fizer isso você tem que regar imediatamente você vai regar de forma bem abundante pra que a terra do torrão agregue com a terra nova pra você garantir a produtividade da sua jupicaba aí é importante que você regue ela de duas a três vezes por dia e é importante que você faça o processo de drenagem na forma correta porque se ficar água empoçada no seu vaso provavelmente você pode acabar matando a sua planta pois as raízes dela aí podem acabar apodrecendo então é super importante que você siga o processo de drenagem pra acelerar o processo de produção da sua frutífera eu recomendo vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui na descrição que é o vídeo sobre o acelerador de produtividade de jabuticaba aí não se esqueça de escolher a espécie híbrida também porque ela produz de três a quatro vezes por ano além disso ela produz com muito mais rapidez do que a espécie sabará que produz duas vezes por ano aí e produz muito menos então aí como que eu falei pra vocês ela já com os primeiros frutinhos se formando olha só que gracinha ela tem uma jabuticabinha então é importante que você respeite os ciclos de adubação lembrando que eu deixei na descrição do vídeo aí também as dicas pra você acelerar a produtividade do seu pezinho jabuticaba aí olha que coisa linda já tem jabuticaba aí também se vocês tenham gostado do vídeo aí vem cultivar frutíferas em vaso você também não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo aí que tem um sonho de ter uma frutífera em vaso meu objetivo é que qualquer pessoa que não tem espaço em casa do brasil inteiro possa ter a sua frutífera de paixão de amor aí dentro de casa então aquele abraço pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau